Olá alunos, estamos de volta para a resolução de mais uma questão, vamos como sempre atento à leitura da questão. Nos computadores com o sistema operacional Windows instalado, os controles de zoom permitem aumentar ou diminuir o tamanho de uma página web e consequentemente o tamanho do texto, podendo melhorar a legibilidade e prover acessibilidade a pessoas com baixa visão. Para aumentar o zoom no letra A, Chrome, letra B, Firefox, letra C, Chrome, Firefox, letra D, letra E. Bem, o que eu quero te dizer com isso é o seguinte, antes de realizar a leitura de cada uma das alternativas, vamos perceber que ele citou para aumentar o zoom. E aí citou na letra A, B, C, D e E, observa Chrome, Firefox, Internet Explorer, ali ele fala dos navegadores. E por que eu já estou parando por aqui a questão? Porque quando falamos sobre aumentar ou diminuir o nível do zoom dentro dos navegadores Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox, a tecla de atalho é a mesma. Observe, vou repetir a informação, nos navegadores Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox, instalados no sistema operacional Windows, como citado nessa questão, para aumentar o nível do zoom e para diminuir o nível do zoom, nós usamos a mesma tecla de atalho. Primeiro, então, vamos observar isso dentro dos navegadores. Vamos pegar aqui um desses navegadores e agora eu estou usando, então, esse navegador, no caso aqui o Google Chrome, mas poderia ser o Internet Explorer, poderia ser o Mozilla Firefox, em qualquer um desses navegadores, essas teclas de atalho que eu vou te mostrar, tem a mesma função. Vamos lá, então, a elas. Observa, nós vamos pressionar Ctrl e a tecla de adição. Vem comigo, então. Ctrl e a tecla de adição. Acompanha, vamos clicar ali no meu navegador Google Chrome. Ctrl e a adição uma vez, o zoom foi para 110%. Ctrl e a adição de novo, o zoom foi para 125%. Ctrl e a adição novamente, o zoom foi para 150%. Ctrl e a adição novamente foi para 175%. Quer dizer, Ctrl e o sinal de adição, quando o usuário pressiona a tecla Ctrl no teclado. E a tecla adição aumenta o nível do zoom. Agora, se eu pressionar Ctrl e a tecla de subtração, Ctrl menos, observa, Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos. Agora, eu deixei o zoom em 100% de novo. Então, à medida que o usuário pressiona Ctrl mais, aumenta o nível do zoom. Se ele pressionar Ctrl menos, diminui o nível do zoom. Isso nos três principais navegadores. Internet Explorer, mesma funcionalidade. Ctrl mais aumenta o zoom, Ctrl menos aumenta o zoom. Mozilla Firefox, Ctrl mais aumenta o zoom, Ctrl menos, diminui o nível do zoom. No Google Chrome, Ctrl mais aumenta o zoom, Ctrl menos, diminui o nível do zoom. Então, essa é uma resposta que vale para todos os três navegadores. Observando a questão aqui comigo, acompanha atentamente. Tem uma alternativa que eu vou destacar aqui, a letra C, que é a única que descreveu a similaridade desse comando para esses três navegadores. Porque diz assim, para aumentar o zoom, ok? E ali embaixo, na letra C diz, Chrome, que é o Google Chrome, o Firefox, que é o Mozilla Firefox, e o Internet Explorer mantém-se pressionada a tecla Ctrl e aperta-se a tecla mais no teclado numérico até se atingir o tamanho desejado. Perfeito! Porque no enunciado da questão, ele tinha dito para aumentar o zoom. E se é para aumentar o nível do zoom, aí é fácil lembrar, Ctrl sinal, adição, Ctrl mais, isso aumenta o nível do zoom. E Ctrl menos, diminui o nível do zoom. É legal essa informação, porque isso vale para todos os três principais navegadores. Vale para o Internet Explorer, vale para o Mozilla Firefox, e vale também para o Google Chrome, quando eles estão instalados dentro do sistema operacional Windows. Ok, pessoal, questão bem interessante sobre os navegadores e sobre, claro, os conceitos de internet aumentando e diminuindo o nível do zoom. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho